Não, não vou dizer olá e nem vou dizer bem-vindos. Vocês já estão habituados a essas panelistas das entradas? Comigo, deixou de ser assim. Uma coisa a dizer e, no fim, vou-vos mostrar outra. A dizer, tenho um recado para os senhores da meteorologia. Amigos, existe uma coisinha que existe há vários, vários anos, tantos que eu nem sei, que se chama Borda d'Água. É, isto tudo porquê? Porque os senhores previram para ontem, terça-feira, que no meu caso é hoje, o dia mais quente do ano. Agora, quero que vocês me digam, na vossa humilde opinião, se acham que isto é o dia mais quente do ano. Não vos parece, pois não? É, a mim também não. Portanto, os senhores da meteorologia ou fazem trabalho bem feito, ou então não sei, não é? Porque eu, nos últimos dias, tinha andado a trabalhar, debaixo de um calor de 38, 39 graus, e hoje, que é a minha luta de nica folga, que é praticamente um milagre, porque neste trabalho ninguém dá folgas a ninguém, está um tempinho destes. Mas, pá, enganar o contribuinte é que não, não é? Mais uma coisinha, meus caros, quero-vos pedir um favor, porque eu estou num desterro onde rede de telemóvel quase não existe, internet é uma coisa que só chegará aqui para aí daqui a 20 anos, portanto, eu queria-vos pedir que deixassem-se aqui embaixo, nos comentários, essas letras vergonhinhas, o que se anda a passar neste país, nas últimas duas semanas, porque eu não tenho visto telejornais nem nada, não é? E ando aqui, parece-me inculta. Mais coisas. Ah, a relíquia que eu vos quero mostrar, não é? Já que é badalado há uns tempos atrás, e toda a gente falava dele e blá blá blá, essas coisas por aí fora. Apreciem. Tcharam! O menino da lágrima. Pois é, meus amigos, isto é o menino da lágrima da minha mãe, é? Bem mais giro do que o outro. Se bem que mesmo assim, continua a ser o menino da lágrima. Meus caros, como eles vos deixem-me despeço, beijo, beijo, hasta!